O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? 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 O que é? 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 Mobile number and a place. Então, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Agora o computador, nós vamos chamar de nome, está claro? Line número 9, vamos chamar de nome, chamar de nome, chamar de nome. Agora vamos chamar de mobilidade, chamar de nome, chamar de nome, chamar de nome. Sim, vamos chamar de nome, chamar de nome. Ok, vamos chamar de nome. Lemos, a primeira vez, a primeira vez, vamos chamar de nome. Depois vamos chamar de nome, meu, dois. Vamos chamar de nome, chamar de nome, que é um. Pode chamar. Do you want to add more record? Yes, Anandirajan, Opel number, Face, Corrigal. Now I want to add more record, S and C, I want to add more record, S and C, I want to add more record, vai, então aqui você vai pegar no eqAK eq need the end press pular stopajs, agora estaremos em deatas eq leves, com o né aqq eq leves eq leves eq leves eq leves eq leves ele é um r東 da o o o ouro so um Então, isso é um novo operário. Então, nós vamos fazer um novo operário, nós vamos fazer um novo operário. 8. Ok? Nós, o último Round 5. Como nós, nos podemos além de comer? www.csp.com.br E aí, o programa precisa de одно ação. o que vocês gostam de fazer? de base management system, data base. Isso é tudo muito útil. CSEP também é tudo muito útil. CSEP também é tudo muito útil. Mas, SQL também é muito útil. Data base management. Isso é muito interessante. Eu acho que... Um... 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 ...